Eu, o Senhor, o chamei para a justiça, segurarei firme a sua mão, eu guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do carna bolso os que habitam na escuridão. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Amém? Que o Senhor esteja abrindo os olhos desse povo e que esteja enxergar a salvação de Jesus. Amém? Santo é o teu nome, meu Deus. Abre, Senhor, os nossos olhos nesta noite, meu Pai. Meu Deus, meu Pai. Toma, Senhor, a cada um. Jesus, em direção ao Pai, a gente me propone neste momento. A cada vizinho, Senhor, desta igreja. Pai, Espírito Santo, te acompanhar o meu trabalho, Senhor. Este é um lugar, ó Pai, que me exerce a deslamação. É um lugar, Jesus, que o povo tem gemido pela tua presença. Ah, joram a maré, cantam a mara cheia. Preciso tanto de uma chance. Sei que o chão não é o meu lugar. Estou cansado desta escuridão. É por isso que eu te peço. É por isso que te damos, filhos de Davi. Aleluia! Espírito Santo, ó meu Deus! Queria tanto olhar pro céu, contemplar a grandeza do meu Deus. Diferente na atitude de Tomé. Quero ver por que eu creio, por que eu tenho fé. Queria tanto receber a cura, um milagre. Eu quero ver. Gritarei o seu nome com muita fé. E Ele me atenderá e me colocará de pé. Abra, abra os meus olhos, da minha visão. Eu preciso ver. Eu quero ver. Aquele que faz um milagre. Abra, abra os meus olhos. Da minha visão. Eu preciso ver. Eu quero ver. Aquele que faz um milagre. Aleluia! Aleluia, meu Deus! Abra, Senhor, nos nossos olhos nesta noite. Para que possamos contemplar, ó Deus, a Tua grandeza. Aleluia! Queria tanto olhar pro céu, contemplar a grandeza do meu Deus. Diferente na atitude de Tomé. Quero ver por que eu creio, por que eu tenho fé. Queria tanto receber a cura, um milagre. Eu quero ver. Gritarei o seu nome com muita fé. E Ele me atenderá e me colocará de pé. Abra, abra os meus olhos. Da minha visão. Eu preciso ver. Eu quero ver. Aquele que faz um milagre. E abra, abra os meus olhos. Da minha visão. Eu preciso ver. Eu quero ver. Aquele que faz um milagre. Toca aí meus olhos. Abra os meus olhos. Quero olhar em Tua face. E esse é o meu sonho. Tua glória. Tua glória. Esse é o meu sonho. Aleluia! Santo é o Teu nome, Jesus. Abra, Senhor, nos olhos. Sou Pai dos vizinhos. Oh, Deus, esta igreja. Espírito Santo, começa a tocar em cada coração. Começa a incomodar, meu Pai. Porque o Teu é o Deus do milagre. O Teu é o Deus da salvação. Pai amado, abra a porta desta igreja. E quem está por esta porta, enxerga a segurar a Tua glória. A Tua glória. Aleluia! Santo é o Teu nome, Jesus. Abra, abra os meus olhos. Da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver. Aquele que faz o milagre. Abra, abra os meus olhos. Da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver. Aquele que faz o milagre. E abra, abra os meus olhos. Da minha visão. Trás, eu vou parar a cada nova cheia. Salta o Teu nome, Jesus. Trás, eu vou parar a cada nova cheia. Trás, eu vou parar a cada nova cheia. Jesus, aleluia! Eu agradeço pela oportunidade e o nome de Jesus. Aleluia!